Devemos sempre ajudar os outros. Ajudar os outros é uma das coisas mais nobres que podemos fazer. Quando ajudamos alguém, estamos a enriquecer não só a vida daquela pessoa, como também a nossa própria. Além disso, ajudar os outros é uma forma de agradecer por tudo o que temos na vida e é uma forma de retribuir à sociedade tudo o que ela nos oferece. Mas, por que devemos sempre ajudar os outros? Primeiramente, porque ajudar alguém é uma forma de mostrar que nos importamos com ela. É uma forma de dizer que estamos lá para ajudar e que a amamos. Além disso, ajudar os outros é uma forma de melhorar a nossa autoestima e de aumentar a nossa felicidade. Quando ajudamos alguém, estamos a fazer algo positivo para a sociedade e estamos a contribuir para a construção de um mundo melhor. Além disso, ajudar os outros é uma forma de aprender com eles e de crescer como pessoas. Quando ajudamos alguém, estamos a aprender sobre a sua vida e sobre as suas experiências e estamos a nos tornar pessoas mais empáticas e compreensivas. Por fim, devemos sempre ajudar os outros porque é isso que nos torna humanos. Quando ajudamos alguém, estamos a manifestar a nossa humanidade e a nossa capacidade de amar e de cuidar. Além disso, ajudar os outros é uma forma de viver uma vida plena e de realizar o nosso potencial. Em suma, devemos sempre ajudar os outros porque é a coisa certa a fazer. É uma forma de amar, de construir relacionamentos, de melhorar a sociedade e de nos tornarmos melhores pessoas. Ajudar os outros é uma forma de tornarmos o mundo um lugar melhor e de tornarmos as nossas vidas mais ricas e mais significativas.